Oi, amores de mami! Hoje nós vamos fazer o quê? Hoje vai ter vídeo de recebidos! E antes de continuar assistindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar a sinetinha. Então vamos lá! Recebidos! Recebidos, gente! Eu adoro ganhar recebidos! Eu adoro receber recebidos! Adoro ganhar recebidos! E especialmente este mês, eu ganhei sapatos! Sapatos, gente! Olha isso! Vocês falam que eu não mostro de pertinho, então vou mostrar aqui de pertinho pra vocês, olha! Olha este sapato da Anamelo! Anamelo é uma rede de lojas de São Paulo, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês, e esse é um escarpão azul marinho, lindo, que eu amei! Olha isso! E veio também o nude! Olha que maravilhoso! Olha que maravilhoso esse sapato nude! 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 Com saltos dourados, que eu vou usar hoje no meu aniversário! Ele vai fazer parte do meu look de aniversário hoje! Olha isso! Que lindo! Ainda não usei, mas vai ser hoje no meu look de aniversário! Está difícil de gravar hoje, porque meu WhatsApp não para, graças a Deus! Muitas pessoas me mandando parabéns, parabéns, parabéns! Gente, eu recebi este creme da Amandie, é uma máscara de reparação intensiva de danos acumulados, eu não experimentei ainda, mas vou experimentar! Eu tenho uma outra da Amandie que eu gosto muito, e esse mês eu vou experimentar esta daqui! Gente, eu recebi este mês pela primeira vez, detergentes Minuano, Minuano, olha que legal! Papi, é pra você! Detergente de lavar louça... Ah, não é! Não é de lavar louça, não! É combate o mau odor de pinho, limpador perfumado, outro limpador perfumado! Gente, aqui o Snow faz muito xixi pela casa, isso vai ser ótimo! Né, bem? Pra limpar o xixi do Snow! Ai, meu Deus, olha que legal! Produtinhos de limpeza, sempre é bom, sempre é bom, sempre é bom! Recebida... Nossa, que cheiroso! Nossa, conforme eu abri a caixa, veio um aroma! Francis, sabonete Francis, muito obrigado! Nossa, esse mês vieram coisas diferentes! Francis, Francis hidratação, Francis lavanda, muitos sabonetes! Ai, que delícia! Já vou levar pro meu banheiro! Recebi esse fixador de cabelos Karina! Fixador de cabelos Karina! Recebi da Fitoderme, Glamour, um perfume! Olha que legal! Gente, tô numa pegada de usar perfume, que vocês nem imaginam quanto eu passo de perfume! Né, papi? Papi espirra! Fitoderme, perfumes! Recebi do Avon! Ai, o Avon me manda todos os meses! Todos os meses, todos os meses, eu recebo um press kit do Avon! Adoro! Adoro! A beleza é o caminho, o empoderamento e o destino! Não é... é verdade! Gente, muitas pessoas acham que a beleza é superfluo, Mas, na verdade, a gente se sentir bonita, a gente se sentir mulher, maravilhosa, nos dá um empoderamento que a gente... que serve pra tudo na vida! A gente fica com uma autoestima lá nas alturas, não é? Eu, pelo menos, estou numa fase empoderadíssima! Papi, que eu diga! Olha isso! O que que é isso? Hum... Eu acho que são batons! Onde está escrito? Avon Mark! A linha Mark, que eu já vi em várias blogueiras postando por aí! E... deixa eu abrir um! Eu adoro os batons do Avon! Adoro! São cremosos! Já falei pra vocês que a minha vovó... Era uma revendedora Avon bonitinha! Ai, são batons líquidos! Vermelho, pink, nude e... Isso aqui tá com uma cara de ser lindo, deixa eu ver! Nossa, ele parece ser marrom! Olha! Não, é... É vinho, gente! Olha que lindo isso! Ó! Pra vocês verem que maravilhoso esse... Esse batom da Avon! Veio um pink, um vinho, um que aparenta ser nude! Deixa eu ver! Olha! Cor de boca maravilhoso! Olha! Lindas cores! Obrigado, Avon! E veio também... Uma... Uma máscara! Que embalagem linda! Ah! Que coisa mais linda a embalagem! Olha! Máscara... Nova máscara de volume Big Style! Aplique, reaplique e reaplique! É aquela que tá fazendo propaganda! Que você pode passar várias e várias camadas que ela não fica seca! Muito legal isso! E aqui o que é? Um penteador de cílios! Lindo! Amei! Olha isso, gente! A nova máscara do Avon! Aplique e reaplique o dia todo! Maravilhoso! Maravilhoso! Avon! Todos os meses! Todos os meses por aqui! Vamos ver! Uma caixinha da L'Oreal! L'Oreal também é uma das parceiras mais antigas aqui do canal! Muito obrigado! Sempre carinhosos comigo! Eu uso muito os produtos da L'Oreal! Muito! Delicada! Delicada que só a pessoa! É um... É um novo hidratante da Vichy! Chama-se Nel Vagionute! Olha! Eu amo todos os produtos da L'Oreal! Vichy! SkinCeuticals! Meus queridinhos SkinCeuticals! Mais um aqui! Vou usar muito! Eu recebi da Salon Line... Primeira vez que eu recebo alguma coisa da Salon Line... Eu recebi uma chapinha e um Babyliss! Uma chapinha e um Babyliss da Salon Line! Obrigado! Recebi da Kiss New York... Kiss New York... Kiss New York começou uma linha agora de makes... Makes da Kiss New York... Kiss New York... São lips emolientes... Elixir... Lip revitalizador... São balmes... Balmes para manter o seu lábio hidratado... Snow não tem comida, querido! Não tem comida aqui! Snow é um comilão, gente! Ele não pode ver uma coisa assim... Tixeiro de comida... Kiss New York! Amo os cílios da Kiss New York! Mais um do Avon! Mais um do Avon! Que será? Que será? Que será? Olha isso! Na verdade, é da Demilus... Porque o Avon vem de Demilus! Vamos ver se é uma peça para eu usar hoje... No dia do meu aniversário! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver um pretinho... Que eu amo! Olha! Papi! Papi! Olha isso! É um bode! É um bode! É um bode! Da Demilus! Em parceria com a Avon! Olha! 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 Olha que lindo! Que lindo! Que lindo! Opa! Vou ficar sexy para o Papi hoje! Só que não! Né, meu bem? Meu bem? Tá quietinho ali! Só zooliano! Hoje nós vamos sair para comemorar o aniversário Mac! Quem não ama Mac aí, levanta a mão! Quem? Quem? Quem não ama Mac aí, levanta a mão! Gente, adoro os produtos da Mac! Mac Matte Lipstick! Batom da Mac! Eu perdi meu Rubiu da Mac! Preciso comprar porque sumiu o meu Rubiu da Mac! Rubiu é o batom que empodera! Olha! Esse aqui é o Pink da Mac! Ó! Que poderoso! Vamos ver o nome! Letrinhas! Letrinhas! Breathing Fire! É de fogo mesmo! Fire! E veio também! Nananá! 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 Nossa! Que embalagem! Que será pesada! Olha! Paletas de contorno! Tô curtindo fazer contorno! Estou curtindo fazer contorno! Olha que bonita a embalagem da paleta de contorno da Mac! Olha isso! Olha! Elas falam que eu não mostro bem! Então, estou tentando mais uma vez fazer do gosto que agrade! Obrigado, Mac! Muito bons recebidos deste mês! Não é, meu amor? Olha! The Body Shop! Quem aí ama The Body Shop? Amo The Body Shop! E veio o que este mês? Veio um... Um óleo de argã para o banho! Vou experimentar! Vou experimentar! E esse é uma loção de pós-banho! Da The Body Shop! Ó! The Body Shop! Deixa eu ver o cheiro disso aqui! Ai, adoro o cheiro desses cremes, gente! Como abre! Como abre! Ah! Hum! Nossa! Que maravilhoso! Mais um! recebidos! Então, recebidos! Natura! Natura! Sempre muito querida, muito amável comigo! Que será que eu recebi da Natura? Olha! Papi! Será de Dia dos Pais? Homem! Natura homem! Papi! Acho que é pra você, papi! Papi! É pra você, amor! Dia dos Pais! Dia dos Pais é amanhã, amor! Olha! Veio pra você, querido! Olha isso! Papo importante! Na Natura! Ó! Amor! É um sabonete de cacau! Ai, você vai ficar delicioso no sabonete de cacau, vó! Veio uma necessaire pra você, querido! Olha! Uma necessaire pra gente fazer o quê? Pra gente viajar, meu bem! Pra gente viajar! Lindo! Obrigado! Obrigada, Natura! Muito obrigado! Vou ler uma frase agora há pouco! Viajar não é despesa, é investimento! Ah! Viajar é maravilhoso! Viajar é investimento! Viajar é tudo de bom! Bioderma! Bioderma! Bioderma mandou aqui um sérum para refinar os poros e um... Gente, hoje o negócio tá aqui apitando! Apitando! Tá apitando, tá apitando! O negócio tá apitando! Olha! É meu aniversário hoje! Tô feliz! Ó! 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 Bioderma! Todo mês eu tenho recebido vários, vários recebidos! E a gente fica muito feliz! A gente fica muito feliz que as marcas investem em pessoas maduras, não é? Em pessoas selecionadamente maduras! Hein, mãe? Fico feliz que as marcas investem em pessoas maduras, porque nós, mulheres maduras, somos consumidoras! Sobrancelha design! Sobrancelha design mandou a sua linha de makes, 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 makes! Olha que lindo! Make-ups! Sobrancelhas design! Olha! O que será este? Estou precisando de um blush! Será um blush? Será? Não! Sobrancelha design! Sobrancelha design! Sobrancelha design! Olha, gente! Vou mostrar aqui na caixinha pra vocês! Olha que bonitinho! Kitzinho da sobrancelha design! Obrigado! Gente, eu me sinto tão, tão lisonjeada, tão feliz de receber recebidos, por quê? Porque eu sou uma senhora e nem todas as marcas querem se aliar à imagem de uma senhora, não é? E eu fico muito feliz com as marcas que nos prestigiam. Serum, da sobrancelha design! São cápsulas, cápsulas, adoro tomar cápsulas! Ah, não, não são! São para, para... É um serum! É um serum da sobrancelha design! Olha, gente! E esses foram os recebidos do mês, que eu amei todos! E hoje eu vou para a minha festa de aniversário, para o meu... Para o meu... Ó, ó, ó... Eu vou para o meu... Para a comemoração do meu aniversário, com este sapato aqui, da Anamelo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado, Anamelo, e obrigado a todas as marcas que nos prestigiaram este mês. Muito obrigado pelo carinho de vocês, não deixe de se inscrever no canal. Beijinhos, até os próximos vídeos, tchau!